Ha-ha! Yey! Dez ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar! É pra rodar! Eles deram a volta E um caiu! Nove! Nove ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar! É pra rodar! Eles deram a volta E um caiu! Oito! Oito ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar! É pra rodar! Eles deram a volta E um caiu! Sete! Sete ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar! É pra rodar! É pra rodar! Eles deram a volta E um caiu! Sete ovos na cama Seis ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar! É pra rodar! Eles deram a volta E um caiu! Sete ovos na cama Cinco! Cinco! Cinco ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar! É pra rodar! Eles deram a volta E um caiu! Quatro! Quatro ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar! É pra rodar! Eles deram a volta E um caiu! Três! Três ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar! É pra rodar! Eles deram a volta E um caiu! Dois! Dois ovos na cama E o pequeno falou É pra rodar! É pra rodar! É pra rodar! Eles deram a volta E um caiu! Um! O ovo na cama E o pequeno falou É pra rodar! É pra rodar! Eles deram a volta E um caiu! Zero! E o... É pra rodar! É pra rodar! É pra rodar! Quente, quente, areia está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra para o mar Que a água fria vai te refrescar Fria, fria, a água está Ai que frio, vai te congelar Corra, corra, saia do mar Agora o sol vai te esquentar Quente, quente, o sol está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra para outro lugar O guarda-sol vai te refrescar Pio, pio, protetor e fé Tão fresquinho você vai gostar Espalhe em todo o seu corpo E do sol te protegerá Quente, quente, a pazinha está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra, mais pra lá Com o gelo vai te refrescar Frio, frio, gelado está Ai que frio, vai te congelar Corra, corra para luchar Do suquinho você vai gostar Baixe o aplicativo Cléo e Cuquinha E comece a diversão Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O Cuquinha quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens procurar O tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O Cuquinha só quis brincar Quis brincar, quis brincar O Cuquinha só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O Cuquinha tinha um cordeirinho Branco como a neve Tá chegando já A hora de dormir Tem que jantar Os dentes escovar Vestir o pijama E dar a cama Tá chegando já A hora de dormir Enquanto jantamos Veremos desenhos Com as aventuras De Cleo e Cuquim Vamos ensinar E nos fazer sorrir Diga boa noite E vamos dormir Tá chegando já A hora de dormir Tem que jantar Os dentes escovar Vestir o pijama E ir para a cama Tá chegando já A hora de dormir Deixar os olhinhos E apagar a luz Para sonhar Com histórias bonitas E se lembrar De momentos divertidos Tem que descansar É hora de dormir Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Aqui estou Como você vai Mamãem dedo Mamãem dedo Onde está? Aqui estou Aqui estou Aqui estou Como você vai Irmão-de-do Irmão-de-do Onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Irmã dedo, irmã dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo verde, dedo verde, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo laranja, dedo laranja, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo azul, dedo azul, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo vermelho, dedo vermelho, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Dedo amarelo, dedo amarelo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Bebe dedo, bebe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como você vai? Tchau, tchau. 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 Um para a menina, um para a senhora, outro pro menino que caça lá fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um para a menina, um para a senhora, outro pro menino que lava lá fora. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Crescas e maduras Verduras tem que comer Para pode ser o dia inteiro Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando as rodas do ônibus Vão rodando pela cidade Os faróis fazem blim, 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 blim Blim, 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 blim Os faróis fazem blim, blim, blim Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham, brim, blim, 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 blim Pela cidade Lá na granja do Cuquim Ia ia o Uma vaca faz mum Ia ia o Com mum aqui, com mum ali Mum aqui, mum ali Todos fazem mum Lá na granja do Cuquim Ia ia o Lá na granja do Cuquim Ia ia o Uma ovelha faz Bé, ia, ia, ó Com Bé aqui, com Bé ali Bé aqui, Bé ali, todos fazem Bé Com Mu aqui, com Mu ali Mu aqui, Mu ali, todos fazem Mu, Mu Lá na granja do Cuquim, ia, ia, ó Lá na granja do Cuquim, ia, ia, ó Um porquinho faz Oink, ia, ia, ó Com Oink aqui, com Oink ali Oink aqui, Oink ali, todos fazem Oink Com Bé aqui, com Bé ali Bé aqui, Bé ali, todos fazem Bé Com Mu aqui, com Mu ali Mu aqui, Mu ali, todos fazem Mu, Mu Lá na granja do Cuquim, ia, ia, ó Lá na granja do Cuquim, ia, ia, ó Um patinho faz Oink, ia, ia, ó Com Quaca aqui, com Quaca ali Quaca aqui, Quaca ali, todos fazem Quá Com Oink aqui, com Oink ali Oink aqui, Oink ali, todos fazem Oink Com Bé aqui, com Bé ali Com Bé aqui, com Bé ali, todos fazem Bé Com Mu aqui, com Mu ali Mu aqui, Mu ali, todos fazem Mu, Mu Lá na granja do Cuquim, ia, ia, ó Lá na granja do Cuquim, ia, ia, ó Um gatinho faz Miau, ia, ia, ó Com Miau aqui, com Miau ali Miau aqui, Miau ali, todos fazem Miau Com Quaca aqui, com Quaca ali Quaca aqui, Quaca ali, todos fazem Quá Com Oink aqui, com Oink ali Oink aqui, Oink ali, todos fazem Oink Com Bé aqui, com Bé ali Bé aqui, Bé ali, todos fazem Bé Com Mu aqui, com Mu ali Mu aqui, com Bé ali, todos fazem Mu Lá na granja do Cuquim, ia, ia, ó Ia, ia, ó Bebê tubarão, tutururuturu Mamãe 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 tubarão, tutururuturu Papai tubarão, tutururuturu Papai tubarão, tutururuturu Vovó tubarão 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 Jogarão Vovó tubarão 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 Vovó tubarão